Acordando com o cantado E sai do seu ninho, bem cedinho ele vem pra cá Colorindo as manhãs cheias do sol E num galho está cantando o voo de nó Voam livre os pássaros, voam sem medo da previsão Voam cantando alto, voando baixo com devoção Voam nos horizontes, pausam nos montes, cantam canções Eles não temem a guerra, pois tem amor em seus corações Lá vem o quartal Que no meu terreiro vem procurar Migalhas de pão pros seus venerados filhos levar Lá vem o beija-flor que sozinho ele conquistou A mais linda flor do mundo foi ele quem mais beijou Voam livre os pássaros, voam sem medo da previsão Voam cantando alto, voando baixo com devoção Voam nos horizontes, pausam nos montes, cantam canções Eles não temem a guerra, pois tem amor em seus corações A mais linda flor do mundo foi ele quem mais beijou A mais linda flor do mundo foi ele quem mais beijou A mais linda flor do mundo foi ele quem mais beijou